Oi de novo! E aí galera, beleza? Então galera, hoje a gente decidiu contar um pouco da nossa história porque desde quando a gente ficou junto pra hoje, já fazem dois anos, aconteceu tudo muito rápido Foi mais ou menos 2020, né? Foi em 2020 que a gente se reencontrou. E aí fizemos dar certo, né? Nós namoramos, noivamos e estamos morando juntos. Todos juntos! Porque, meu amor, é assim, né? Na vida a gente agarra logo. Então a gente veio contar um pouco, porque quase ninguém conhece e como eu tinha dito, a gente está testando um pouco de área. Então a gente vai contar um pouco da nossa história e a gente espera que vocês gostem, né? Então, começou mais ou menos por volta de 2010, né? 2010. 2010. Loja de sapatos. 2010 eu morava em Macaé, esse garoto veio de Macaé. 2010 eu comecei a trabalhar na de Santini, lá de Macaé. E logo depois, bonita, entrou pra trabalhar, né? E nisso, eu fiquei lá 28 dias. 28 não, fiquei mais, fiquei um mês e pouco, né? Um mês e pouquinho. Você entrou em outubro, dia 15 de outubro. Entrei em outubro, ele entrou dia 1º de novembro. E aí, nesse tempo que ele entrou, do dia 1º ao 28º, que foi quando eu saí, a gente se tornou amigo, assim, numa velocidade. Muito rápido. Muito rápido. Acho que a gente tava carente de amizade. Verdade. Eu era novo na cidade? Não tinha amigos, então? Eu também, eu tava lá por acaso. Aí, nós fizemos uma amizade muito bacana. Lá no, na loja. Nosso início é o trabalho. Até o dia que eu trabalhei, a gente nunca saiu do estoque. Acho que a gente, não, chegou a sair uma vez só, né? Foi um treinamento rápido lá embaixo. É porque foi assim, na verdade. Você tinha que ficar pelo menos uma semana no estoque pra conhecer os calçados, né? Não era isso? É. Aí, depois de uma semana, você ia pro salão pra começar a vender e operar, né, como operador de loja. Mas tinha muita gente. Muito. E eu, em uma semana, reconheci o estoque todinho. E por que você continuou lá até? Não sei. Mas então, eu nunca ia pro salão. Eu vivia no estoque, entendeu? Eu também, eu fiquei lá no estoque. Na verdade, uns 28 dias que a gente fez de amizade, a gente tava no estoque, batendo caixa, porque chegou muito sapato porque era fim de ano. Acho que foi por isso que a gente ficou tanto tempo lá. De nada. Chegou muito sapato e a gente tava batendo. O pessoal era muito novo, tinha gente que não queria prender. Então dava ele só pelo dinheiro, então fazendo só uma estrinha e tal. E a gente ficou por muito tempo. 28 dias no estoque. Depois do dia 28 eu fui vender, tá? É. Virei vendedor. Diz ele, né? Eu não estava lá pra criança. Aí, passamos 28 dias de lá, ele me ajudava muito. Ele era muito companheiro, muito amigo. Uma pessoa, tipo assim, imagina você num lugar que você não conhece ninguém e de repente você encontra um amigo. Era uma pessoa que me ouvia. Ele falava muito pouco dele. Eu quase não sabia nada do André. Eu sabia que o nome dele era André. Mas nunca soube mais nada. Então a gente conversava no trabalho, conversava em casa, mas sempre tudo com o maior respeito porque na época eu era casada. E ele sabia. Então no decorrer do tempo foi acontecendo a nossa amizade, foi ficando forte. E tinha antigamente um negócio no celular que era tipo um código que a gente mandava tipo um SOS. Aí tocava no celular da pessoa. Esse garoto subia desesperado no estoque atrás de mim achando que eu tinha passado mal de acontecer alguma coisa. Esses momentos eu estava na loja vendendo. Ele estava lá fora dando uma volta, passando vassoura. E dissimou que ele era vendedor. Mas aí então... É... Fizemos duas amigas lá. Duas grandes amigas. Uma era grande amiga minha. E uma era grande amiga dele que se tornou minha também. Que no caso foi a Mércia e a Laura. A Laura vivia junto comigo pra todo lugar que eu ia, pra onde eu ia. Ela estava comigo. E ele era muito amigo da Mércia. Ele conversava muito com a Mércia. E ele era muito amigo meu, mas ele não conversava nada a vida dele comigo. Ele conversava com a Mércia. E a Mércia sabia de tudo. E inclusive, na época, sabia do interesse dele por mim. Mas como eu respeitava? Como me respeitava e eu também respeitava o meu casamento. Ela decidiu tentar aproximar a gente de alguma forma. E... Eu não entendi porque ela queria que a gente ficasse tão próxima. E falava que o André queria me ajudar e tal, que não sei o que. Que... Ela tentava de todas as formas deixar a gente próximo. Até que calhou de um dia eu passar mal na loja. E... Desmaiei, fui parar no hospital. Eu não sei como. Inclusive, eu tava falando com ele ontem. Eu não sei como é que eu fui parar lá. Eu sei que eu tava lá. Agora, como eu fui... Você foi carregada. Alguém te carregou. Eu não lembro se foi o dono ou se foi o gerente. Eu também não sei. Eu lembro que eu apaguei. Desmaiei. Minha pressão foi lá embaixo. Eu caí no meio da rua. E... Acordei depois de horas no hospital. Caiu igual uma manga madura no pé. E nisso... Gente... Ele pedia pra Mércia me ligar. Perguntar onde é que eu tava. Eu tava... É... No caso ligar pro meu marido. Pra perguntar como é que eu tava. Se eu já tava no hospital. Se eu não tava. Segundo ele... Eu passei por lá quando eu saí do hospital. Eu passei mal por volta de uma hora da tarde. Cinco horas da tarde e saí do hospital. Segundo ele... Eu passei por lá. Mas eu não lembro. Eu só lembro que eu saí do hospital. Andei numa rua. De repente eu tava na praça da cidade. Aí eu passei lá. No outro dia eu vim pra trabalhar. E perguntaram se eu tava bem. O que que tinha acontecido. E eu não sabia o que tinha acontecido. Nesse dia eu descobri que eu tinha pressão baixa. É um mal de família. Meu pai tem. E eu herdei essa delícia dele, né? Pressão baixíssima. Minha pressão chegou a 4 por 6. Ou 4 por 8. Uma coisa assim. Mas foi muito, muito mesmo que eu apaguei. Aí acordei num hospital particular. Não sabia o que que eu estava fazendo ali. Pelo visto é só você que é baixa na pressão também. Também. Engraçadinho. Aí acordei desnorteada no hospital e tal. Meu marido conversou comigo. Falou o que tinha acontecido. Me botou a par da situação. Segundo o André, nós passamos na frente da loja e eu não lembro. Fomos embora pra casa. Eu melhorei. Outro dia eu vim trabalhar. Ele perguntou o que que tinha acontecido. As meninas perguntaram o que tinha acontecido. Eu falei que eu não sabia. Só tinha passado mal. Eu continuo indo na loja. Trabalhando. Nesse meio tempo eu entrei em crise no meu casamento. A gente brigava muito. E eu tinha o André como meu ombro amigo. E então eu sempre vi o André como ombro amigo. Tudo certinho. Assim, eu sempre tive amizade com o homem. Desde quando eu morava aqui no Rio. Eu sempre tive amizade com o homem. Então eu achava que eu me dava muito melhor com o homem. Conseguia ter uma amizade muito mais agradável com o homem. Então o André decidiu que iria me ajudar. Perguntando se era tudo bem na minha casa. Se eu aceitava ajuda e tal. E eu nunca quis ajuda. Porque eu era casada. Não achava certo um amigo me ajudar. Até porque eu ia causar outro transtorno dentro do meu casamento. E nisso o André ficava falando com a Mércia. Pra Mércia mandar eu aceitar a ajuda dele. E eu não quis aceitar a ajuda dele. Aí eu tentei fazer com que fosse a Mércia ajudando. Como se fosse ela. Mas eu também não quis. Eu era orgulhosa. Demais. Aí não quis. E aí o tempo foi passando. Eu comecei a ter uma crise com meu marido. A gente brigava muito. Ele sentia muito ciúme. Porque eu sou essa beldade. Ele sentia muito ciúme de mim. Eu não podia ter amizades lá. Porque na verdade eu não tinha amizades lá. Eu só tinha ele. Mas também não era aquela amizade que ele frequentava a minha casa. Porque pelo meu marido ter muito ciúme de mim. Eu preferia... Assim, amizade do trabalho, amizade do trabalho. Em casa eu sou do meu esposo, do meu esposo. É meio isso. Só que a gente continuou brigando muito, 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 muito. E numa dessas brigas a minha mãe tava lá. A gente tava na praia. Menina, eu vestia... Roupa de crianças. Meu peso era 29,90. Era muito mais. Gente, eu passava por cada coisa. Ela trabalhava muito. Descantava pouco, comia pouco. Era terrível, né? Sobrenome era... O trabalho dela era sobrenome. Era. Era isso mesmo. Sobrenome. Sobrenome era trabalho. Trabalhava muito. Deus me livre. Eu vivia mais pra trabalhar do que pra comer e dormir. Aí hoje, como vocês podem ver, né? Foi as forças. Aí, é... A gente foi pra praia. No final de semana desses, minha mãe tava lá. A gente foi pra praia. Na praia, parece que... A briga começou porque... Um rapaz me viu de biquíni na praia. E, tipo, assoviou. E aí, ele surtou. Que eu tava dando mole pro cara. Não sei o que, não sei o que. E brigamos. Ele deixou eu e minha mãe na praia. Meu marido. E sumiu. Foi embora. Aí, eu fui andando. Porque a cidade era pequena. Então, dava pra ir andando até minha casa. Fui andando com a minha mãe. Liguei pra ele. Pra saber onde é que ele tava. O que ele tava fazendo. Porque, onde eu ia passar, era a casa dele. Era o caminho, né? A minha casa era a casa dele. Aí, ele falou que tava em casa. De boa, né? A gente tava vendo televisão. Tinha que abaixo tomar banho. Aí, tava vendo televisão. Eu gostava de ver uma série que tinha na... Se eu não me engano, era na... Acho que TNT. Passava uma série sempre naquela época. Eu gostava de assistir. Ela tava deitada. Aí, ela passou com a mãe dela e me ligou. Que eu não tô de outra pra ele. Tô em casa. Isso aí. Aí, a gente passou. Ele foi pro portão. Nos encontramos. Apresentei ele pra minha mãe. Falei, mãe, esse aqui é meu amigo André. Trabalha comigo lá na de Santini e tal. Meu amigão mesmo. Aí, minha mãe cumprimentou ele e tudo mais. A gente ficou conversando um pouco. Eu me despedi. E a gente foi embora pra casa. Eu e minha mãe. Chegando lá, meu esposo já tava em casa, né? Virado no Siri na lata. Eu não sei porque naquele dia ele ficou daquele jeito. Fala de cinza. O cara mexeu com você na praia. Mas aí eu tenho culpa? Não. Se eu tô na praia com você de biquíni, alguém fala que é isso, hein? A culpa é minha? Não. Claro que não. A gente tá na praia. É óbvio. Mas ele não entendeu isso. Aí a gente começou a discutir, discutir, discutir em casa e ele saiu. Nisso, eu liguei pro André. Eu liguei pro André. Minha mãe tava lá em casa. Na época, nessa época, minha mãe tava passando o final de semana lá e minha mãe tava querendo ir pra lá. Então, a gente já tinha alugado uma outra casa maior, pra quando a minha mãe viesse, ter o espacinho, né? Fui conversar com o André. Dizava a feição da minha vida e tudo mais. E ele sempre muito positivo, gente. O André é positividade em pessoa. Sempre, não, calma, vai dar tudo certo. Fica tranquila. Coisas acontecem. Vida de casamento é assim mesmo. Ele sempre me dando super apoio. E o André nunca foi aquela pessoa furar o olho, tipo assim, não, separa. Não sei o que, separa. Ele nunca falou isso pra mim. Ele sempre me apoiou pra que eu entendesse a situação. Até porque eu era muito jovem. Eu tinha 18, né? Você tinha 19 anos. 19, isso. Eu tinha 19. Então, eu sempre entendendo a situação da melhor forma e tudo mais. E aí, o André sempre muito positivo comigo. Sempre fazendo eu entender. Aí demorou, acho que uma semana, minha mãe decidiu ir pra lá, pra Macaé. A gente veio, arrumamos um frete, buscamos minha mãe, fomos pra lá. Acho que a gente tava morando todo mundo junto na mesma casa. Eu, minha mãe e meu esposo. Isso você ia ter saído da loja, né? Isso... Foi depois do dia 28. Isso, isso. Eu voltei antes do Natal. Pra cá. Ó. Então, aí nisso, minha mãe decidiu ir. Nesse meio tempo eu decidi sair da loja. É... Eu não sei. Cargas d'água. Não. Eu ainda tava na loja. Porque eu saí porque eu ia me mudar. A gente trabalhando e tudo mais. É... Com o tempo aí aconteceu um problema aqui no Rio. De um tio meu ficar doente e vir dar a falecer. Aí minha mãe tinha que vir, que inclusive é o apartamento que a gente mora. Minha mãe tinha que vir pra poder tomar conta que senão ela ia perder o apartamento. Porque meu tio não tinha família. Não tinha filhos. Não tinha ninguém. E qualquer pessoa poderia tomar o apartamento e dizer que era dele. Aí minha mãe teve que vir. Aí eu informei o André que eu iria embora pro Rio. Que a gente não ia mais se ver com tanta frequência. Só se ele viesse. Mas o André era tão ingênuo. Tão bobo. Aí ele... Ah, no Rio. Não sei. Perigoso. Nunca fui. Não sei o quê. Eu era do interior, né? Queria o quê? É... Gente, eu era do interior ou do interior. Vocês teriam noção? Lá andava de quê? Não. Lá... A gente andava a pé. Não. Tinha ônibus. Claro que tinha. Lá tinha ônibus, tá gente? Não era charrete não, gente. Eu tinha passado essa fase. Aí eu era do interior, do interior mesmo. Aí eu mudei pra Macaé. E perto da minha cidade, de onde eu nasci, é uma cidade grande. Aí Rio de Janeiro, perto de Macaé... Pô... Não tem comparação. Não tem. Aí queria o quê? Que eu viesse, desse esse salto assim. Não tinha como na época, não. É, não tinha como. Aí eu... Tá bom. Então dá. Então quando der eu venho te visitar. Ou quando der você vai me visitar. E nisso a gente... Se afastou. Três dias depois eu... A gente arrumou um... Caminhão baú pra trazer mudança. Nos mudamos pra cá. E nunca mais eu soube do André. Que na época era Orkut. Aí eu adicionei ele no Orkut. Depois que eu já tava aqui. E mandava mensagem. E era aquele tipo de amigo, o André. Aquele tipo de amigo. Que você manda mensagem pra ele hoje. Ele responde daqui a 30 dias. Era muito raro ficar na rede social. 30 dias. Até hoje. Quem manda mensagem pra ele. Tem um amigo nosso, o Arthur. Arthur, você vai me dar razão. Você manda mensagem pra ele. Ele responde, Arthur. Não responde. É isso aí. Eu deixo pra responder no trabalho. Porque hoje o Arthurzinho trabalha comigo. É. Entendeu? Um com vontade de ficar em casa. E o outro sem vontade de trabalhar. Aí enfim. O André demorava 30 dias pra me responder. Ir pro Rio. Casada. Continuei com ele aqui. Aqui a gente também se desentendeu. E acabou que não deu certo. O problema... Desculpa se você ver esse vídeo. Era você. Eu sou um amor de pessoa. No Rio não, André. Eita, você baixei aqui virada no samurai. Eu era um amor de pessoa. Não deu certo com ele. A gente separou. Ele voltou lá pra cidade dele que era Macaé. E eu fiquei no Rio. E desde então eu e o André, a gente sempre mantinha contato. Até que o André me mandou uma mensagem. Não. Sabe por que também que eu demorava 30 dias pra responder? Que você deixava num troço lá que era tipo... Mensagem secreta, sei lá. Como é que fala? Não. Eu te mandava mensagem no Orkut, no teu mural. Você não me respondia. Aí eu tinha que te mandar um depoimento. Aí, depoimento. Pra você ler.